É pessoal, a gente tem novas informações no Portal do Gremista sobre um atleta ainda da base que pode deixar o tricolor, quem sabe antes mesmo de receber chances no profissional. A gente fala também nesse vídeo de um jogador que é xodó do Roger Machado e que pode fazer com que o Grêmio desembolse um valor bem relevante para permanecer com o atleta. É sobre isso que a gente fala hoje aqui no Portal do Gremista, convidando você a deixar aqui nos comentários a sua opinião e também se inscrever no canal. Bom pessoal, a gente começa falando então sobre o Cuiabano, lateral do Grêmio, da base de 19 anos, tem uma sequência bem interessante pelo time ainda não profissional do Grêmio e ele desperta interesse de clubes da Major League Soccer que fizeram sondagens ao jogador e também clubes da Alemanha, o Bayern, o Stuttgart, são times que estão sim interessados monitorando a situação do atleta. A gente traz para você agora que isso pode realmente virar uma proposta antes mesmo do jogador subir para o profissional por conta desse interesse, desse desempenho muito forte na base, essa observação é muito forte nessa base do Grêmio, na base do futebol brasileiro na verdade. E agora a gente traz o valor de multa recisória do Cuiabano. Bom, o valor da multa recisória dele em euros para o mercado externo é 50 milhões, é um valor extremamente alto para o mercado externo. A gente sabe que normalmente é difícil que o jogador saia exatamente pelo valor da multa, mas justamente pela proteção ao atleta a gente tem essa multa bem alta do Grêmio em contrato já vigente com o Cuiabano. Bayern Leverkusen, Stuttgart e Bayern de Munique são os clubes interessados na Alemanha e na Major League Soccer também é interessados, uma proposta então podendo chegar antes mesmo dele receber chances no time profissional. Para o mercado interno essa multa já cai e é de 15 milhões de reais. Agora a gente fala da situação de um jogador que é xodó do Roger Machado, a situação do Biel. Bom, o Biel tem contrato com o Fluminense até o final de 2024 e tem contrato com o Grêmio até o final dessa temporada, contrato por empréstimo. E aí a gente sabe que é um jogador que tem se desenvolvido muito bem, ele não conta com chances na equipe carioca, na equipe das Laranjeiras, porque realmente não teve essas oportunidades por lá. Quando ele mais teve oportunidades no Fluminense foi justamente na passagem do próprio Roger Machado. E agora a gente traz para você o valor que o Grêmio deve ter que desembolsar caso fique com o atleta, pedindo sua opinião se realmente vale a pena ou não. Bom, com a sequência que ele está tendo com o Roger, a tendência é que ele forme o ataque com o Biel e Ferreira, cada um por um lado, a gente tem o valor de multa do Biel em R$ 9 milhões, um valor que o Grêmio pode tentar chegar caso queira permanecer com o atleta em definitivo no final dessa temporada após o empréstimo. Isso ainda não foi discutido pelas partes, ainda não há um acordo prévio no empréstimo, somente o acordo por empréstimo até o final da temporada, mas caso o Grêmio estude e queira permanecer com o Biel, então é esse o valor que o Grêmio deve se aproximar para permanecer, para tentar essa permanência junto ao time do Fluminense. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, eu te convido a baixar o aplicativo do Portal do Grêmista, nele você tem na palma da sua mão tudo o que você precisa saber sobre o Imortal Tricolor e também fazer suas apostas esportivas na Bet365. Os dois links estão aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço pessoal e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.